Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Brasfoot 2016 pedindo a vocês se inscrevam no canal dos parceiros que estão aí na descrição esse galera também sigam aí nas redes sociais que estão aí na descrição, facebook, twitter e fanpage do canal e esse é galera, no último vídeo eu perguntei a vocês qual time é que eu devo começar aqui essa série com Brasfoot e galera quem ganhou foi o time do Londrina aí, já selecionei aqui as principais competições aí do mundo, vamos aqui, esse é galera, bora ver aqui o time do Londrina joga aqui na série B bora aqui botar o nome da gente, opa, bota aqui Tic Gamer, pronto, opa, pronto aqui Brasil, é isso aí, vamos que vamos aqui e aí está, bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer aqui né, a gente vai fazer aqui 4 jogos vamos jogar aqui pelo estadual deles aqui, é o Paranaense, deixa eu ver, é o Campeonato Paranaense vamos fazer aqui 4 jogos, pegar aqui o time do Rio Branco, o Toledo, pegar aqui também o Maringá e o Atlético Paranaense aí vai ser o último jogo, vai ser difícil, vou tentar fazer esses 4 jogos aí eu não sei se vai dar tempo, mas vamos que não, porque ainda eu tenho que gravar o Soccer Minas para não perder aí né, não trazer o Tomeu da série aí, que está legal que só também a gente no último vídeo jogamos mal lá, com o nosso time do Goiás, mas quem sabe nesse vídeo aí que a gente vai fazer agora vai vir, vai ser melhor, bora botar aqui o número da camisa aqui dos nossos jogadores deixa aqui aleatório mesmo, vamos ver aqui, dá uma olhada aqui no nosso time, vou começar aqui, a gente vai jogar tempo de casa, bora botando aqui, 4-4-2, deixa aqui o combatedor, Germano, tem um jogador bom aqui hein galera tudo bom hein, eu acho que está, eu acho difícil, a gente conseguir pelo menos o título aqui do Paranaense mas eu acho difícil, que tem um Coritiba ainda, tem o Atlético Paranaense aí, é dois times mais fortes e esse aí galera, o nosso time está bem, eu vou com esse time aí contra o time do Rio Branco e vamos jogar aqui equilibrado, leve não, vou botar aqui pesado, bora pelo meio é isso aí, vamos que vamos para o jogo aí contra o time do Rio Branco aí, pelo Campeonato Paranaense e começou o jogo ali, a gente está 0-0 aí no primeiro tempo teve nenhum lance, jogo morno, equilibrado 11.000 no estádio, estádio aí do café, na nossa casa e pode ser um golzinho ali, deu uma travada, quando der essa travada sai goi e é, gol deles ali galera, Ratinho abre o placar 2x0, dois gols de Ratinho ali, o que é isso? se a gente não começou bem não, começou mais mal aí, 2x0 aí no primeiro tempo para o time do Rio Branco e está bugando aqui o jogo não é que eu não continue assim, bora ver aqui o nosso time é, não tem ninguém cansado, o time está bem galera, nosso time está bem só está faltando fazer gol, o time dele, nosso time é melhor que o deles, a gente levou dois gols para botar aqui para as laterais, vou tirar esse, não trouxe nenhum lance deixa eu ver a atenção aqui ó, vou botar ele aqui no lugar de Germano, ele é o que? ele é esquerda ou direita? ele é direita, então bora botar aqui no lugar de Juma aqui pronto, vou deixar só essa substituição, vamos aí para o segundo tempo e está 2x0 para ele, será que a gente pode empatar esse jogo? vai ser um golzinho ali, e a cor da gente ali é Zé Paulo, foi Zé Paulo, não deu nem para ver o nome direito ali mas a gente vai pegar um ritmo de jogo, é Zé Rafael, aí foi o gol, mas não deu para a gente perdemos aí de 2x0, 2x1 aí para o time do Rio Branco Rio Branco, não sei nem o nome dos times aqui, tem que ver aqui, cadê? foi o Rio Branco, é esse aí, o Rio Branco vamos pegar aqui o Toledo agora aí, vai ser fora de casa então vou mudar a formação, vou jogar aqui, deixa eu ver aqui ó, no 4-5-2 é, por enquanto é isso aí, a gente tem que conhecer o time aqui, deixa eu ver tem algum lateral melhorzinho aqui, esse Alex é muito ruim, deixa eu ver aqui tem Pelé não, Pelé, ó, temos Pelé aí no time, vai ter esse aí aqui Rai Ramos, é, vou botar esse aqui, no lugar desse Juma, vou deixar esse Juma no banco mas só que ele é melhor, hein, Juma é melhor, mas vou deixar ele aí deixa eu ver aqui, Bruno Batata, Diego Quirinho, vou começar com esse, o Alisson vou botar esse Wallace aqui, celebrado pela Latriã, botar pelo meio é isso aí, eles estão jogando ali meu, então vou aqui de branco, é isso aí, vamos aqui vamos aqui para o jogo e começou o jogo 0x0 aí, no estádio deles, pode ser um gol ali, a pênalti galera, a pênalti bate aí para eles, TG da, bateu, para fora, tem que ir para fora essa bola e é longe do gol, galera, boa galera, foi para fora ali, 0x0 no jogo, tem, pode ser um lance da gente ali é, TT, o que aconteceu, não sei nem o que aconteceu ali, foi rápido, 0x0 no primeiro tempo TT, perdeu um pênalti, é, está atrasado o negócio aí, mas, beleza, bora dar uma olhada aqui, ó temos cansado esse Silvio, botar esse Matheus, na lateral também está um pouco cansado é, vamos deixar assim, vamos aí para o segundo tempo, contra o time do Toledo e a conta, a gente, galera, o Alisson faz um gol ali, 1x0 aí, nesse segundo tempo bora aqui, bota esse Joma aqui no lugar de Germano e está cansado o Paulinho, então bota esse Pelé pronto, só essa substituição, vamos aí para o segundo tempo, está um jogo bom, equilibrado ali para a gente e pode ser mais um gol, e é gol deles aí, Rafael Basto, empata a partida 1x1 no jogo, hein é, galera, estamos mal, hein, uma derrota, empate, vamos pegar aqui o time do Maringá, vai ser dentro de casa aí na nossa casa, bora dar uma olhada aqui, ela, eu acho que, a gente vai precisar mais aqui, deixa eu ver o ataque, dá para, tem uns atacantes bons aí, Paulinho, é, só aqui na defesa, esse Germano está velho já tem esse Joma também, e aqui na zaga, tem esse, tem muito fraco assim, deixa eu ver, acho algum zagueiro aqui, para o empréstimo, galera, porque aquele ali está muito ruim, cada zagueiro aqui, para o empréstimo, bora dar uma olhada aqui, tem algum zagueiro bom, tem esse André Fontes, ó, é bom, hein, será que ele veio para o nosso time? Bora ver se ele vai vir, bora mandar uma proposta aqui de empréstimo, e é isso aí, galera, pronto, já temos um zagueiro bom, hein, e eu acho que já vai ser titular, hein sem precisar duas vezes, bora bater lá, cadê ele, aqui, André Fontes, aqui no lugar dele, ele vai pegar bom, ah, vou botar ele aqui no lugar de Matheus, pronto, deixa assim, adiantar aqui, esse, vai ser com o Mário, a gente está conhecendo um pouco do elenco, por enquanto, isso aqui é só o começo, é bom que o estadual dá para reformar a equipe, para ir para a série A, esse aí vai ser esse time aí, vamos que vamos para o jogo, vou botar esse Zé Rafael aqui, jogo bem figur, esse aí, só essa mudança, né, para se der na nossa casa, jogar no, na defensiva, é mal, hein, mas vou deixar assim, é bom ver o que vai dar essa formação aí, e começa o jogo ali, vai ser no estádio do café, 11 mil no estádio aí, no, contra o time do Maringá, e agora a gente ali, Raio Ramos, abre o placar 1 a 0 aí no primeiro tempo, nossa, a gente está sendo supermente superior aí, em cima do Maringá, então vamos aí para o segundo tempo, 1 a 0 para a gente, pode sair mais um gol, e a gol deles ali, empata a partida, bora ver aqui o nosso time, tirar aqui, Gamalho, vou botar aqui como capitão Gilma, tá cansado aqui, Bruno Batata, então vou botar esse Kerrisson aqui, e essa aí só essa mudança por enquanto, vamos ver para o restante do jogo, 1 a 0, 1 a 1 aí no primeiro, no segundo tempo, e mais um empate, e a gol deles ali no finalzinho, nossa cara, a gente não consegue nem aqui, que é isso, a gente está jogando mal, e agora vem, vai jogar aí contra o time do Atlético Paranense, aqui empatou aí o último jogo, e tem aqui proposta de seleções, mas não, só seleção, mais ou menos, não vou, não vou, vou focar aqui no nosso time, vamos jogar aí contra o time do Atlético Paranense, é o líder do campeonato, bora dar uma olhada aqui, é, é o líder do campeonato, com 7 pontos, estamos, nossa, estamos quase na zona de rebaixamento aí, estamos mal das pernas, deixa eu ver aqui, esse André Fontes, ele é direita, certo, então, é, o time está indo, mal, deixa eu ver aqui, acham algum atacante bom aqui, para lá, para o empresto, deixa eu ver aqui, posição atacante, eles podem para o empresto, tem esse Diego Souza, Diego Souza, é, Diego Souza, é, do, é, do Marítimo, não sei, tem esse Vaz, que diz, do Getafe, será que esse, esse, ele é o que, ele é, esquerda, esquerda, não, cara não, direita, tem esse, Kalin, 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 aqui, bora ver se ele vem, bora ver, esse Kalin, que vem, empresto, esse aí, pronto, tem que dar certo, hein, galera, esse é um bom atacante, será que vai dar certo, no nosso time, não sei, vai estrear aí, contra o time do Atlético Paranense, e vai ser aí, no lugar desse, o Alisson, deixa eu ficar dele aqui, vou botar ele aqui, no lugar do Carrison, vou botar ele aqui, de titular, pronto, esse aí, vai ver essa formação, vamos que vamos aí, contra o time do Atlético Paranense, equilibrado pelo meio, é, vamos para o jogo, nossa, está cansado aqui, esse aí, Rai Ramos, mas, vai jogar aí, no segundo tempo, ele sai, vamos que vamos para o jogo, e 0x0, aí no primeiro tempo, na Arena da Baixada, 26 mil no estádio, pode sair um gol ali, e é gol deles aí, e é mais um gol deles, nossa, no instante, 2x0, aí no primeiro tempo, para o time do Atlético Paranense, pode sair mais ou não, 2x0, vai acabar o primeiro tempo, o segundo gol ali, foi de David, vai acabar o primeiro tempo, nossa, estão jogando muito melhor que a gente, gente, está mal, está mal demais aqui, temos que, é, ajeitar muito esse time, para ir para a série B, senão a gente não vai ganhar nada, é capaz de ser abaixado, esse G1, vou botar esse G1 aqui, na Zaga, está mediano, vou botar esse Marcondes, Marcondes, aqui no lugar desse Silvio, pronto, vou deixar assim, vamos aí para o nosso, esqueci de tirar aqui o nosso lateral, vou deixar ele aí mais um pouco, vamos aí para o segundo tempo, 2x0 para o time do Atlético Paranense, e já começamos mal aqui na temporada com o time do Londrina, 3 derrotas já, né, 3 derrotas, ou não, 2 empates, ou não, 3 derrotas, certo, hein, 3 derrotas, não ganhamos para ninguém aqui ainda, cadê, bota aí essa aí, Romário aqui, bora esperar acabar o jogo, trouxe aqui 4 jogos galera, é, 4 jogos mal aí, estamos de mal da perna aqui, estamos na zona de rebaixamento aí, será que a gente vai cair para a segunda divisão aí do Campeonato Paranense? Temos que dar a volta por cima, se você tivesse sugestão de formação, de contratação, deixa aí nos comentários aqui, no próximo vídeo, eu tento contratar, porque, está difícil para a gente, estamos aí na vicina interna, com um ponto só conquistado, peguei esses dois jogadores emprestados, mas, estou vendo que não está dando certo, vamos no próximo jogo, vamos jogar contra o time do Curitiba, mas é isso galera, trouxe aqui, 4 jogos para vocês, e, o vídeo está um, está grandezinho aqui, mas é isso galera, porque eu vou gravar, daqui a pouco também, só com a menina, logo mais, a noite tem, só com a menina, deixa aí seu like, e espera o próximo vídeo, aí vai sair às 17 horas, mas é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um beijar a vocês, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha na rede social galera, ativa o like para os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!